Nós temos que perceber irmãos, que nós não estamos mais falando de Apocalipse, nós estamos vivendo o Apocalipse. Viver o Apocalipse tem que forçar-nos a mudar de atitude. Viver o Apocalipse tem que mudar-nos na nossa disposição. Em Goiânia, quinta-feira, eu compartilhei com os irmãos, que nós conhecemos a igreja em vários aspectos. Conhecemos a igreja como o corpo de Cristo, como a família de Deus, como a habitação de Deus no Espírito, como o candelabro. A igreja como a noiva. E conhecemos a igreja como a guerreira, como o exército. E até então nós desfrutávamos desses aspectos todos de maneira muito ampla, muito geral. Mas irmãos, nesses últimos tempos, nós temos que estar claros que a igreja como o corpo, como a noiva e especialmente como o exército. Precisa tomar uma posição. Nós não somos apenas membros do corpo de Cristo para desfrutar das benesses que a cabeça nos dá. Nem somos apenas membros de uma família para desfrutar das regalias que uma família nos dá, a família divina, com todas as suas riquezas e desfrute. Nós sempre ouvimos isso, que a igreja é um lugar para desfrutar, um lugar para satisfação. Isso não, não é mentira, é pura verdade. Mas por que nós desfrutamos e por que nós temos satisfação? Porque Deus quer nos preparar para uma guerra. E a guerra é hoje. A guerra é hoje. Irmão Pedro nas mensagens, irmão Miguel, irmão André, eles declararam claramente. Nessa conferência nós sentimos, irmãos, que nós estamos declarando guerra a Satanás. Satanás quer guerra, ele vai ter guerra. Ele vai ter guerra. Porque existe um versículo na Bíblia, claramente que a guerra, ela vai de geração em geração. Até que um dia, o Amalequita, Amaleque, será totalmente destruído. É importante que nós percebamos, irmãos, no tempo que vivemos, o tempo que nós vivemos, já falamos isso e temos ouvido várias vezes. Nós somos cegados por este mundo. Nós somos cegados por este mundo. Somos cegados por tudo que este mundo oferece. Correto? Então, nós vivemos neste mundo. Nós vivemos neste mundo. Mas o Senhor disse claramente, na sua oração, que nós não somos deste mundo. E um dia o Senhor nos resgatou, para nos trazer de volta para aquilo que originalmente nos criou. Que não é deste mundo, mas é celestial. Por isso que existe uma guerra. A guerra do celestial contra o terrenal. A guerra do superior contra o inferior. A guerra dos céus contra a terra. Por isso que diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Elas não prev... As portas do inferno não prevalecerão. Isso é uma afirmação. Não é uma suposição. Então, nós temos que crer na palavra. Que as portas do Hades não prevalecerão contra a igreja. Mas não podemos nos aquietar. Ou dizer assim, não há guerra. Não estamos em guerra. Irmãos, nós estamos em guerra. Que Satanás tenta nos desanimar. Tenta nos esfriar. Você já não se sentiu, às vezes, momento de se esfriar? De chutar o balde e desistir de tudo? Nós que estamos há muito tempo na vida da igreja. Ou mesmo os que estão há pouco. Às vezes, passa um terremoto. Passa o vendaval. E às vezes fala assim, puxa vida, tirou o meu chão. Eu não estou sabendo mais se prossigo ou não prossigo. Mas, aleluia. Que se nós estamos aqui. É porque nós conseguimos ser controlados por uma visão que não nos deixou desistir. E essa visão tem que estar clara em nós. Não vai nos deixar desistir. Podemos ter nos enfraquecido, sim. Podemos ter nos sido abatidos. Como o Flávio falou. O inimigo nos abateu. Nos tirou de circulação por um tempo. Fomos para a enfermaria. Talvez ficamos lá um ano, dois anos na enfermaria. Mas, aleluia. Fomos restaurados. Para voltar para casa. Para vestir o pijama. Chupar um picolé. Não. Nós fomos restaurados para voltar para a luta. Seja a luta de ganhar pessoas lá fora. Seja a luta de resgatar as pessoas que estão sendo afetadas. Nós temos a vanguarda. Mas, nós temos também a retaguarda. Então, aqui. Diz assim. Com isso ordenou Moisés a Josué. Escolhe nos homens. E sai. E peleja contra Amalek. Escolhe nos homens. Amanhã estarei eu no cima do alteiro. Olha que coisa interessante. Isso eu queria dar uma ênfase nessa palavra de hoje. Em cima do alteiro. Não estava no vale. Moisés para poder ganhar a batalha. Falou. Eu tenho que estar em um lugar especial. Eu não vou estar nesse plano terrenal. Não. Eu vou subir para cima do alteiro. Em Mateus. Não é? Arrependei-vos. Porque está próximo o reino dos céus. E nós ganhamos uma revelação muito grande. Que esse arrependimento. Ele não é no arrependimento. 180 graus no plano horizontal. Esse arrependimento. É 180 graus no plano vertical. É sair da terra e ir para os céus. É o arrependimento que olha para cima. Não é o arrependimento que olha para trás. É o arrependimento de uma conversão que olha para cima. Que nos leva exatamente para onde nós devemos estar. Onde nós pertencemos. Esse é o arrependimento. Arrependei-vos. Porque está próximo o reino dos céus. Tem muita ligação com Colossenses capítulo 3. Pensai nas coisas lá do alto. Buscai as coisas lá do alto. Onde Cristo vive. É sentado à destra de Deus. Esse é o arrependimento. Toda vez que eu penso nas coisas do alto. Eu estou vivendo o arrependimento. Toda vez que eu busco as coisas do alto. Eu estou vivendo esse arrependimento vertical. Que me leva para onde eu devo estar. Então Moisés teve que subir em cima do monte. Do outeiro. Numa posição elevada. Porque irmãos. Nós só podemos pelejar contra o inimigo. Contra o inimigo que domina essa terra. Usurpou essa terra. Que está no nosso dia a dia. Está na escola. Dos nossos filhos. Está na universidade. Onde nós estamos. Muitos de vocês. Está na sociedade. No âmbito de trabalho que vocês estão. Que nós estamos. Está na vizinhança. Está na sociedade. Está na política. Está na economia. Irmãos. Nós estamos cercados. Cercados com coisa de Deus. Não. Nós estamos cercados por esse mundo terrenal. Pelo império. De Satanás. Pelo império das trevas. Mas louvado seja o Senhor. Embora estejamos cercados. Nós temos uma saída. A nossa saída não é neste plano. A nossa saída é o plano superior. Por isso nós temos que subir também ao monte. Subir ao outeiro. Quando a gente enfrenta uma situação. No nosso dia a dia irmãos. Não fique resolvendo as coisas. No plano terrenal. Volte-se logo ao Senhor. Em oração. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro. E o bordão de Deus. Estará na minha mão. O que significa? Que a autoridade de Deus. Está na mão. De quem está em cima do outeiro. Não tenha medo de Amaleque. Porque há quem está em cima do outeiro. Com a autoridade do alto. E quem tem a autoridade do alto. Não teme. A autoridade. Usurpada. Terrenal. A autoridade está com você. Quando eu estou. No Espírito. Nós sempre temos que estar no plano superior. Fez Josué como Moisés lhe dissera. Olha a obediência aqui. Moisés que deu estratégia. E Josué obedeceu. Fez Josué como Moisés lhe dissera. E pelejou contra Amaleque. Moisés porém. Arão e Ur subiram ao cimo do outeiro. Moisés não foi sozinho. Moisés não foi. Ele claramente comi de Deus. Eu vou sozinho. Mas ele sabia. Eu não posso ir sozinho. Eu vou levar dois ajudantes comigo. Dois irmãos que vão comigo. E chamou. Ur e Arão. E quando Moisés levantava a mão. Israel prevalecia. O que é isso? Oração. Oração. Lógico que não é só de Moisés. Aqui nesse caso. Aplica-se a nós. Nós temos que levantar as mãos irmãos. Nós queremos que a igreja vença. Temos que estar com as nossas mãos erguidas. E diz assim. Quando Moisés levantava a mão. Israel prevalecia. Quando porém ele abaixava a mão. Prevalecia Amaleque. Ora. As mãos de Moisés eram pesadas. Por isso tomaram uma pedra. E apuseram Arão e Ur. Sustentavam-lhe as mãos. Um de um lado. E o outro do outro. Olha que bela a cooperação. Eu não consigo orar. Irmão me ajuda a orar. Sustenta minhas mãos. Irmãos. Nós não podemos. Como nós cantamos no hino aqui. Satanás quer nos isolar. Falei quinta-feira em Goiânia. Quando você sente um. Qualquer resquício de isolamento. De você se afastar. Se isolar. Não importa por qual motivo. Seja isolamento. Não é um assunto que vem dos céus. Isolamento não vem dos céus. Isolamento vem do inferno. E você pode ter todas as razões. Aí que está com o grande problema. Razões. As razões. Quando nós arrazoamos. Nós usamos nossa mente. Como cantamos também. Satanás trabalha na nossa mente. Para nos fazer arrazoar. E arrazoar. E ficar pensando. E a gente pega. E cai. Cai exatamente na armadilha do inimigo. E nos isolamos. E as vezes até nos sentimos. Justificados pelo nosso isolamento. Mas a gente percebe uma coisa irmãos. Que quanto mais nos isolamos. Menos vida nós temos. E mais morte e trevas. Vão surgir na nossa vida. Você já experimentou isso ou não? Eu já experimentei isso. Por isso irmãos. Nós temos que lutar. Isso tudo faz parte deste mundo. Não é? Que tenta nos cercar. Então olha só. Arão e urso sustentavam-lhe as mãos. Um de um lado. Outro de outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes. Até o pôr do sol. O dia inteiro. Em oração. A oração. Ela vence. É uma das grandes armas. Para nós podermos vencer. Oração. De respeito a vigiar e orar. Vigiar e orar em todos os aspectos. Os irmãos lembram de. Em julho. Quando compartilhei. Ali sobre enemias. Que nós tínhamos que colocar guarda. Nos muros. Onde estavam baixos e abertos. Exatamente a parte mais frágil. Significa oração. Temos que guardar esses muros. Essa retaguarda. E olha que coisa interessante. Que o versículo 13. E Josué. Desbaratou. A Amaleque. E a seu povo ao fio da espada. Aleluia. Quem desbaratou. Amaleque. Mas foi. Perdão. Quem desbaratou. Josué. Mas foi Josué o vencedor? Não. Foi do povo todo. Por quê? Porque Moisés estava lá no cimo do monte. Juntamente com Arão e Ur. Levantando as mãos. Enquanto o povo batalhava. A batalha foi. Vencida. E a vitória foi. Do povo de Israel. E a vitória foi. A vitória foi. Legenda Adriana Zanotto